E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galax A12. A dica é sobre como você aumentar o tempo de inatividade da tela do seu celular. Tempo de inatividade é o tempo de tela. Se você não mexe no seu smartphone, se você não mexe nele, deixa ele paradinho aí, o que acontece é que ele vai desligar a tela. Primeiro ele vai escurecer e depois ele vai bloquear até a tela. Então ele tem esse tempo que é por padrão de 30 segundos e você pode aumentar. Já está escurecendo a tela e ela vai apagar por completa. Quando ela apagar, você tem que de novo desbloquear. Então se você tem aqui uma tela de bloqueio configurada, você tem que vir aqui do lado e desbloquear o seu celular. E aí o que você vai fazer? Para você aumentar esse tempo, você tem que acessar as configurações do celular. Você clica para cima, vem aqui em configurações. Dentro de config, de configurações, o que você tem que fazer é procurar por visor. Olha aqui a opção visor. Pode clicar em visor e quando você chegar aqui em visor, você vai notar que ele tem aqui embaixo uma opção chamada duração da luz de fundo. Por padrão, ela está em 30 segundos. Você pode clicar em cima e escolher esses tempos. Diminuir para 15, deixar em 30, 1 minuto, 2, 5, 10 ou 30 minutos. Qualquer um desses aqui vai funcionar. Se você deixar 1 minuto, após 1 minuto sem mexer no celular, ele vai apagar a tela. Mesma coisa para 2 minutos, para 5 e para 10. Eu gosto de deixar 10 minutos. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos do smartphone Galaxy A12. Se ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição agora, ative o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Então beleza, chegou nessa parte aqui, você deixou a quantidade de tempo que você quer. E a partir desse momento, ele vai demorar então 10 minutos. Ou eu venho aqui para bloquear, e clico para desbloquear, ou se eu não mexer nele, deixar ele quieto, ele vai ter 10 minutos de tempo para ir na atividade. Somente após 10 minutos, que aí sim ele vai escurecer a tela novamente e vai bloquear. Antes disso, não. Então essa é a forma simples e rápida que você tem para alterar esse tempo. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos e até a próxima.